Bom, e agora vamos para a Cooking School. Depois de tudo o que a gente viu até agora, consigo imaginar que a Cooking School não passa de uma mesa de plástico. E que o mestre de cozinha deve ser uma dona de casa frustrada. Porque por mais simpáticos que sejam, a visita no mercado não passou de uma catástrofe. Piscar foi outra catástrofe. Como será a próxima? Bom. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa disso? Eu já tinha esquecido como era o inglês do asiático. Eu já tinha esquecido como era o inglês do asiático. Barbecue claim? Barbecue claim? Barbecue claim? Eu acho que ele está falando, mas é o barbecue claim. São ostras no barbecue. Gente, eu vou ter que traduzir simultaneamente para vocês porque com todo o respeito por todo o asiático deste mundo são povos fantásticos. Esse foi o nosso chefe de cozinha que tentou explicar para a gente o que a gente vai cozinhar. Eu não entendi muito bem. É o inglês típico dos vietnamitas. Eu acho super engraçado. Não dá para entender muito bem, mas a pessoa se entende. E eu não entendi muito bem. E o que a gente vai cozinhar? O que a gente vai cozinhar? Oh, temos que... Ok. Estamos limpando coentros e menta. Eles cozinham os moluscos e depois botam em água fria. Agora temos que cortar uma cebola e um melão. Ok, a cebola e papaya. Esta foi a nossa salada de papaya com menta, coreano, coentro e cebola. É uma mistura de coentros, menta, cebola e gengibre. E agora eu vou triturar aqui alguns amendoins. Mostra ao início da comida, o pão nos dá para ser. A gente vai beber à pão nos dá um barição. O que fazer com isso? Mantenho com nossa albador? Pronto. Quero fazer com isso. Quero com essa albador. Com essa albador? Com essa albador? É albador? A albador. É albador? É albador? Fich soça. Ok. Ok, e fich soça? Oh, fich soça? Yeah. E... É... Fich soça. Fich soça. Fich soça. Fich soça? E... Fich soça. E limão. Fich soça. Bom, o peixe estamos agora marinando numa mistura de gengibre, cebola, molho de soja, molho de peixe. Você pode comer agora? Sim. E vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês... Você pode precar para vocês. Não, eu vou dar certo. Ele está precisando para cima. Ok? Ok. Ele está precisando para cima. Você pode ir para cima? Ok? Ok. Está feito? Você está pronto? Muito bem. Pronto? Ok, pronto. Você lua. Acabámos de fazer um stir-fry de lulas que é para fazer o enchido com a menta e com os coentros para fazer aquelas bolsas de farinha de arroz asiáticas. O gengibre, as cebolas e as ervas também são fritadas. Certo? Aí? Agora vou pegar um rango em suarco. Aqui. 1. 1. 2. 20. 21. 25. 22. e a musa e a espada mas um color açúcar? e a quinta birDD ok, muito interessante a quinta é isso que juntas mas... um e um pouco mas sempre New England é para osätentes o barbeque?! o barbeque depois daqui Check it out. Check it out. Vigettimo Pressing roll. Check it out. Vigettimo Pressing roll. Vigettimo Pressing roll. Check it out. Begativo, pressin' roll The real barbecue clave Banana flower salad 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 Begativo, pressin' roll The real barbecue clave Okay, sesame Sismi Now bring your chalo Only the chicken first The pan is first Now add some things of olive oil and chicken The chicken here Which is hot Good choice Now Which is hot for you The chicken first Which is hot for you Now chicken all ready 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 Agora eu vou ficar pronta! Agora eu vou ficar pronta! Esta é a nossa refeição tipicamente asiática com moluscos do barbecue, as chicken noodles, a salada de papaya e os fresh spring rolls. Na verdade não teria problema, mas às vezes é muito bom. Bom, como vocês viram, qual é a conclusão que eu tiro do nosso curso de cozinha, do nosso maravilhoso, fantástico, inacreditável. Bom, nós comprámos o curso de cozinha diretamente na nossa pousada, através da pousada, esses cursos são sempre oferecidos no Vietnam, excursões de cozinha, a templos hindus, e o preço é bastante exorbitante para o Vietnam. Nós pagámos 600 mil Viettongs por pessoa, que são 25 euros, são 100 reais. É muito dinheiro no Vietnam. E como vocês viram, as coisas não correram exatamente como deveriam ter corrido. Bom, o mercado de Hoi An não foi o mercado que a gente visitou. Como vocês viram, estava todo mundo dormindo. Tudo muito sujo, só queriam vender um peixe para nós, pelo mais dinheiro possível. A viagem pelo rio foi estranha, não é? Um rio sujo, com animais boiando, mortos. Depois acabámos por não pescar absolutamente nada, e a seguir o curso de cozinha foi super interessante. Eu adorei fazer aquele curso de cozinha, a cozinha asiática é uma maravilha. Mas como vocês viram, estava tudo muito apressado, o mais rápido possível. Bom, os vietnameses ainda não aprenderam a lidar com o turismo, e não estão habituados com os standards que nós estamos à espera, não é? É assim que o turista europeu e o turista americano estão esperando outros standards, estão esperando uma coisa. Qualquer coisa é pelo dinheiro que ele pagou, não é? Eles fizeram aquilo tudo muito rápido, o mais rápido possível. Provavelmente estavam esperando pelas próximas pessoas, e isso foi relativamente pena. Mas os asiáticos são os amores. Foi super interessante, a comida estava deliciosa, e foi uma experiência... Foi uma experiência a não esquecer, gente. E, de resto, estou de volta e obrigado por estarem aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deem um like. Comentem, me escrevam nos comentários como é que acharam a receita. Tentem cozinhar, é uma maravilha. E se inscrevam. Porque se não, já sabem, acontece alguma coisa de muito má. E, de resto, um grande beijão na vossa pele, e dê-te uma ótima, ótima fim de semana. E até muito breve, porque agora... Não, certo? Não, certo? Me... How about fish, you finish? Yes. The fish was marvelous, thank you. We're finished. We're finished. Ok.